Sobre o que? Ah, também falamos sobre esse caso esses dias, hein? Depois do divórcio da Shakira, o Piquet apareceu agora, queridinha, de mãos dadas, com uma nova namorada, uma tal de Clara Chia Marti. Eles foram flagrados por uma revista espanhola, num casamento lá na Costa Brava da Espanha. A Clara Chia tem 23 anos e trabalha num escritório que organiza eventos pro Piquet. Olha que coincidência, eu acho que eles só ficaram depois, realmente, né? Vamos ver a foto que foi divulgada. Cadê? Essa é a família linda, né? Olha lá, olha a foto. Mas nem dá pra ver direito. Tá vendo ela ali, ó? Tô. As fotos mais esperadas de Charar Piquet e sua nova novia. Como é o nome da revista, Carol? É, Rola. Que tal? Que tal? Piquet e a nova namorada já tinham sido flagrados aos beijos anteriormente, segundo o jornal da E-mail. Mas uma fonte próxima de Shakira afirmou que ela ficou muito zangada, tá? Por ver o pai de seus filhos com a namorada. Eu também ficaria, já que o ex-casal teria concordado em não aparecer em público antes de um ano do divórcio. Mas homem, ó, não tá nem aí. Não cumpri... Hoje eu tô meio revoltada com os homens. A Clara recentemente desativou a conta do Instagram, porque postou um vídeo dançando a música Te Felicito, de Shakira. Olha que ousada. Os fãs da cantora atacaram. A namorada postou um vídeo? A Sem Vergonha postou um vídeo no Instagram cantando e dançando a música da Shakira. Ah, mano... Ah, que abuso. Que abuso. Não, cara, não tem nem o que falar. Não tenho. Já não gostei. Já não gostei. Já também não. Eu já... Olha, eu gostava tanto porque cada dia é menos. Só me decepciona esse homem. O que que é isso? Só decepciona. Decepciona atrás de decepciona. Decepciona atrás delas decepcionas. Ah, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vai, vai, vai. Vai que eu sou novinha de 23 anos, eu vou falar que ela te troca. Vai, que ótimo. Já é riquei. Daqui a pouco ela te troca.